É hora do que? É hora do que? É hora do vlog É isso mesmo, é hora de nada Porquê que eu decidi fazer vlog agora? Porque eu vou viajar Hoje, quer dizer Já é dia 19, por isso sim, hoje Vou viajar para Blankenberg, que é ao lado de Bruxelas Há uma hora, duas horas de viagem E estou a fazer a mala Já faz uma semana que estou a fazer a mala e que ainda não está pronta Eu tenho muitos problemas com malas Por isso Eu vou vos levar comigo Espera Decidi que vos vou levar comigo e É isso Vou acabar de fazer a mala Arrumar a casa E se calhar vou dormir ainda um pouco Para poder descansar Se não... É a primeira vez que eu vou sair daqui Tipo um sítio que eu não conheço Não conheço mesmo Nunca fui Eu normalmente tenho sempre o hábito de ir para Portugal E... E... Desta vez decidi ir E para um sítio onde não conheço Só espero que vocês não tenham grandes expectativas Tipo de ver De ver ou a divertir-me bué Ou de... Tipo de vlogs Desta viagem Pelo menos desta viagem Bué divertidos assim Porque... Não é o... Não foi por causa disso que eu peguei esta semana de férias Mas esta semana era para ser algo mais privado Algo mais meu Tipo só para mim Mas... Decidi que vos vou levar a mesmo Mesmo apodado os vlogs não serem tipo... Algo super divertido Eu vou acabar de fazer a mala e... Prova a ver se estou no bocado Bom... Até já Bem tomado Playlist Ativada para a viagem Mal afeita Vou dormir agora um bocado porque são... 4 e meia da manhã E... Eu vou me levantar lá por volta das 5 e meia e vestir-me E apanhar o comboio das 6, 6 e qualquer coisa Bom... Até já Adivinhem só quem adormeceu? Hum... Boa... Vai... Eu sabia que alguma coisa tinha que correr mal... Nada que eu venho... Nudo... Eu não sei o que não me lembro... Eu só quero ver... Eu acho que você não me levantar ali... Eu não entendi... I não entendi... Uuuh... Uuuh... Obrigado.